E como eu vim ali escondando, minhas mães criaram meus irmãos no campo especial dessa casa Brasil. Localizado ao nordeste nosso território, as minhas mães criaram meus irmãos nordestinos. Conhecidos como povo acolhedor, de uma energia vibrante, criador de rirístimos que embalam nos festejos de todo canto do país e do mundo. Sabores dançantes, temperos swingados. Hoje eu quero falar do swing do baidão. Baidão que antigamente era conhecido como baiano, xixim e como todo bom ritmo tem origem e ascendência. O baidão foi originado de uma espécie de lundu, ritmo musical e dança tradicional brasileiros que misturava o batupe dos negros pancos com ritmos portugueses. É, e o baidão também compreu influências da música caipira, modas de viola e danças indígenas. Que coisa linda, não? Que coisa linda! E o baidão tem tamanha influência na região e surgiram até as expressões. Aonde que é o baidão? Será que hoje tem baidão? Senhoras e senhores, apertem os cintos e se rendam ao ritmo contagiante do baidão. Esse baidão eu inventei bem pra mimar, esse baidão eu inventei bem pra mimar. O meu amor num berço feito de raio de lua, baião é de minar, baião é de minar, baião é de minar. O meu amor num berço feito de raio de lua, baião é de minar, baião é de minar. O meu amor num berço feito de raio de lua, baião é de minar, baião é de minar. O meu amor num berço feito de raio de lua, baião é de minar, baião é de minar, baião é de minar. O meu amor num berço feito de raio de lua, baião é de minar, baião é de minar, baião é de minar. O meu amor num berço feito de raio, baião é de minar, baião é de minar, baião é de minar, baião é de minar. Aplausos. Aplausos.